E aí a Lindo outra vez! E aí a Lindo outra vez! E aí a Lindo outra vez! Vamos embora! Copa de Espanha, já foste vela! Da Liga dos Champions já foste vela! Deixa-me lá ver! Lá a Liga Santandém está aquela miséria que é uma doença! Estás a 27,5 pontos do Barcelona! Por acaso até não! Já só estamos a 8! Já não é mau! Já só estamos a 8! E estamos com uma vantagemzinha bem quênese! Uma vantagem também bem quênese do Real Madrid! Em termos de Supercopa daquela maneira absoluta! Temos o vencedor que foi o Barcelona! Não me lembro de ter perdido para a Supercopa! Perdemos, perdemos! Foi quando levaste 3 pau, Zé! Quando levaste 3 pau do Real Madrid! Quando levaste 3 pau do Real Madrid! Que vergonha! Mas foi decidido, Zé! Aqui não se repete! Aqui é! Oficial! Aqui não se cria! Aqui não se dá fake! Aqui não se finge! Aqui é o que é! A carreira corre bem, corre bem! A carreira corre mal, corre mal! Porque temos que sofrer! Temos que rir! Temos que viver! Temos que festejar! Temos que aproveitar as emoções todas transmitidas por este jogo! Menos as más, Zé! Porque se transmite-nos energias más para caralho! Mas pronto! Não há muita fazeza! É ver se pelo menos ganhas o campeonato! E ganhas isto, meu! E arrancas! E arrancas daqui, Zé! Boa arrancada aqui desta equipa! Só faltava agora neste jogo! Vá-se uma cavazada do Bilbao! Se calhar o mais certo tu vais parar, Ricardo! Bora! Vamos embora! Vamos arrancar! Vamos ver de maneira que a gente se vai safar! Daquela maneira do tiro ao foco com vocês! Estava lá do tiro do Porto Alonso! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Aí! A dar uma coisa fake! A câmera em cima de mim! Meu Deus! O que é que estava aqui a passar? E de repente para a câmera do Marquinhos diz que vai para o Chelsea! Zé! Vais tu para o Chelsea! Se o Chelsea quiser eu também vou, pá! Não, por acaso não! Por acaso vamos para o Manchester United! Vamos para o PSG! Vamos para o Real Madrid! Para um Real Madridzinho! Vamos ver o que é que vai dar! Bora! Bora! Eu chamo os bonas vezes! Eu chamo os balucos! Porque eu estou até cantando os balucos! Quem é que é o dono deste vídeo para estar aqui em casa? Quem é que eu ou não? Ei! Eu chamo os balucos! João Balucos! Eu chamo os balucos! Eu chamo os balucos! Toma João! Ai João, ai! O louco, foi do Toramez, é o louco Nossa, vai Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio Quero te ouvir, olho nele Olha aqui Ai, que ela ia lá direitinha, Zezé Ela ia lá direitinha, guys Ela ia lá direitinha, guys Direitinha, direitinha, direitinha Cai em cima, cai em cima, cai em cima Toma Olha aqui, aqui Vai Oh, meu Deus do céu Não sabe mais, não sabe Ai, meu Deus Eu pensava que já estava ultrapassado este tipo de jogadas Não sei quantas épocas pôs Isso é só triste, é só triste Ricardo Pereira O Atlético de Madrid perde a bola Ricardo, se tu fosses para a merdinha É que tu fazias bem, pá Bora, bora joga, bora joga Vai Ei, Babuco, faz um turno, meu menino Vem daqui Olha o gol Tá na lista Jogo a doca Volto Carregaste não sei onde que esta porra passou Não sei nem tu carregaste que esta porra passou Acho que não podes carregar nem R1-L1, R1 Nem deu para eu festejar como deve ser, como é que é possível? Bom, não interessa, bora, para a frente Já lá está uma pipoquinha, Baluca para a bola Bem lá, vai quente e está feio Vai, bora, joga Olha aqui Vai, Baluca Vai, Baluca Vai, Baluca Baluca, Baluca, vai Cai em cima, cai em cima Cai em cima, cai em cima Cai em cima, cai em cima Vai Vai Vai, Joãozinho Boa Enfiada de bola Meu Deus Diz que eu voltar com a bola, vou mostrar ontem Vou todas as férias em altas Quais férias, bico? Várias férias? É que eu não me lembro de ter estado de férias Mas agora esta sexta-feira tem que a família Que entretanto este episódio está assim Tu deve estar dos Algarve Ainda vais gravar conteúdo Não sei que férias Várias férias Várias férias Não Mas ainda não fute Não fute Bem, bora Que monstro, Zé Que monstro, meu Este chaval vai em nota 10 10 Eu vou sair, Zé Vou procurar, Zé É substituído O João passa a ser mal para mim E vocês sabem o quanto eu gosto com o João Só gosto mais de mim, Zé Ai Gosto mais de mim, guys Gosto mais de mim Ou o time tenta ser mais objetivo Ou a reação não vai ficar Se o Beste tinha que conseguir chegar a bola, né? Se ele não chegasse a bola é que eu me adivinava É lá, desce-me aqui duas reviravoltas seguidas Fora o jogo Fora o jogo Fora Não faz uma Zé Não faz uma O Black Não faz uma É impressionante Com o Buju aqui O Black Não faz uma, gente Pode pôr aqui, se quiser Vai Bola curtinha Não quis cruzar Vai, toma João João Félix com a bola Ai, que ali é labirintinha Ali é labirintinha Meu Deus do céu Que ali é labirintinha Bum Não vai entrar Bora Bora, João Faz o teu nome, Zé Já há muito tempo que não levavas um centrozinho deste Olha aqui, João Parabéns Tal Linda Bateu o escanteio Sai o goleiro Dá um soco na cara dela e afasta o perigo Mandou Na boca do gol Vai Toma Toma O passe é bom Ai, menino do céu Que te abadulhado, velho Sai o goleiro Ah Apita o árbitro É o final do primeiro tempo Placar parcial 2 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu vou ser rejeitado Eu vou pedir transferência novamente Estou bem lixando Vou pedir transferência às vezes que forem precisas Se vier um clube grande eu aceito Começa o segundo tempo Mercado se movimentou em Munique O Bayern confirmou hoje a contratação do jogador Olha pro Bayern Iamos pro Bayern não jogar Iamos pro Bayern não jogar Ah Voltamos em altas Voltamos bem, meu Mais uma assistenciezinha Ai, cara Olha ali Boa 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 Caldei lá direitinho Um cara Boa 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 Não sabes mais, João. Olha aqui. Isso, Pedrinho. Vai conduzindo para o ataque. E tem cruzamento para trás. Tu és um doido. Tu és um doido, Ricardo. Tu és um doido. Ah, cancelaste esta porra outra vez. Tu não pode fazê-la. É ali o R1. Estás a querer fazer dos seis novos e só cagas esta bocadinha toda, meu. Meu Deus, olha para esta nota 10. Assistências, ele é gols, ele é tudo. Vai ter atira. Mete o pé, Ricardo. Não, não. Esquece-se. 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 Para quê, Zé? Para quê? A pergunta que eu faço. Ah... Só mete o pé. E agora vai dar um caio dentro da área. Acho que caiu. E agora vai dar um caio dentro da área. Aaaaay. Vem, bora. Faz tudo. Faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome, Pedrinho. Faz o teu nome. Faz o teu nome, Pedrinho. Mas o teu nome é um pedrinho. Porra, Pedrinho. Aí é o meu mau pedido de passe. Ele não fez nada, né? Ele não fez nada e não fez, né? Eu peço-lhe a bola. Para ele fazer alguma coisa. Ah, João. Tem tudo. Tem vez que João enterra para caralho. Bem jogado. Que passe, mano. Que passe foi isto? Que passe foi isto? É a pergunta que eu vos faço, guys. Meu Deus, que passe foi isto, meu? Olha para isto. Mais uma assistência para o Pedrinho. Olha, reparem nisto. Reparem nesta visão. Boom. Por acaso, a equipe, para tentar ficar bacana, cheia de malta jovem. O gajo mais velho que está aqui. O João Feliz, que está à frente. Que não tem sido tanta idade. É que não tem sido tanta idade. Caraças, não dá. Os gajos protegem-me também, meu. Tira. Vem. Vem, Oblak. Se quiser, se quiser. Teremos mais dois minutos para a bola parar. Vem jogado. Como é que se lança logo um ataque? Viram? Viram como é que se lança logo um ataque? Aprendam, Zé. Aprendam. Deixa. Deixa passar. Vem jogado. Ah, que corte, Zé. Que corte. Eu ia já dar uma primada. Vem, Oblak. Vem, Oblak. Dá da minoria para vencer fora de casa. Vem, Oblak. Vem, Oblak. Vem, Oblak. Com certeza o grupo vai cheio de confiança para encarar a próxima divisão. Já agora como é que estamos em termos de marcadores? Porra, meu. Está a parecer balucos e pedrinhos. Estamos em ter gente de parcarazes. Deixa lá ver-se. Foi o homem do jogo? Pois foi. Tinha que ser, né? Com a tri. Podias ser tu, Ricardo. Porra. O homem é merecido. Mas também com assistências, hã? Três assistências. Acho. Acho eu. Acho eu. Aí é o Pulisic. Leva 15. E... É, só tem nove. E o Balduques tem golos. Nunca mais acaba, Zez. Dois homens do Barcelona. O Barcelona está lançado. Com 15 golos do Pulisic e 12 golos do Richard. Zez, se o Barcelona me chamarem, eu vou para o Barcelona. Aí, tu és um vendido, caralho. Ó, Ricardo. Tu és o vendido, vou-te dizer, meu. Aí, eu vou-te dizer. Bora, bora. Vou para o Barcelona, Zez. A gente tem que ir para equipas ganhadoras, meu. Não é? Temos que ir para equipas ganhadoras, guys. Porra, meu. Estou a analisar o teu pedido de transferência. Precês colocar ali. Vou discutir o pedido de caderneta. Não tens nada a discutir isso. É só tens que aceitar, Zez. É que eu quero sair. Mentaliza-te. Mentaliza-te. Eu quero sair. Eu quero sair. Porra, meu. Tenho que falar em que língua para ti, treinador? Olha, estou a jogar com o Condobia ali a meia em campo de migo, não. Dar espaço a esta malta que chegou agora ao clube, Zez. Vem cheio de pica, meu. Olha. Outra vez, Marquinhos, para a chassa. Agora é para o Paris Saint-Germain. Toda a gente quer, Marquinhos. Tu também és o meu doutor barro. Toda a gente quer. É o Chelsea, é o Paris Saint-Germain. Toda a gente quer. E por cima está tudo a arrancar, Zez. Está tudo a arrancar. Deixa-me arrancar também. Deixa-me arrancar também. Vamos lá. Não dá nada a isso. Não dá nada a isso. Não dá nada a isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neva muito. Neva muito. A expectativa é de um jogo complicado por causa do clima, Caio. Neva muito. Está no VAR? Está no VAR, Zez? Não é fácil você se concentrar só no jogo. Está no VAR? É para passar a frente. Defendeu a atenção, olha a sobra. Falta o meu... Juro, Zez. Houve aqui uma quebra. Houve aqui uma quebra qualquer do Ed7 que eu não sei o que é que se passou, Zez. Vai. Dá para cruzar dali. Não passa na zaga. Vai. Fora de jogo, Zez. Como é que este caso consegue... E o Poderinho está em altas, irmão. O Poderinho está doido, Zez. Como assim? Ah. 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 Consegues pôr aí a repetição para a malta nos comentários dizer-me o que é que se passou naquele lance? É que eu não percebi. Eu não percebi, Gonçalo. É que a linha vermelha normalmente é a linha da nossa equipa. Tem que estar depois da linha azul para indicar que está fora de jogo. A linha vermelha estava antes e estava um gajo... Desisto. Caraças, está a jogar o Celta de Vigo, caraças. Está a trazer aqui o Putebol. Cuidado. Eu também podia ter marcado há bocado. Mas como me faltou um somo... Não me soube porque é que o somo me faltou, mas... Caraças, só está a dar a Celta de Vigo, meu. Vai conduzindo com a bola no pé. Bom desarme na defesa. Porra, só está a dar eles a jogar, meu. Não consegui chegar a bola, guys. Tira. Vem. Tira, vem. Vem. Toma, toma. Limpo, sem falta. Bora. O Atlético de Madrid vai chegando. Graças, meu. Não consigo arrematar para onde eu quero, meu. Já é o segundo arremate, guys. Podia ter passado. Podia. Mas eu não tinha ninguém a cobrir, mas... Ih, por isso tem que ter passado. Espero bem que... Que não tinta-los à conta disto. Olha aí que... Aí, o centro perfeito, ó, João. Escanteio cobrado. Atenção. Aí, se não fosse o Terresa. Fazia. Por muito pouco, não sai esse gol, Caio. É isso, Vilani. Aí, a dizer que remate brutal do João. Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? Aí, o outro perfeito, ó, João. Outro perfeito, ó, João. Outro perfeito, João. É o primeiro do jogo, flacar aberto. Graças, pá. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. Corner bem batido, Zéz. Olha aqui. Só pôr lá dentro, viu. Bem marcado estes cantos, meu. O Celta de Vigo está a jogar para caralho, Zéz. Eu não estou a gozar, meu. Estou mesmo a jogar bem, eu. Aos 41 do primeiro tempo. Valeu, truta. Bem jogado. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que futebol espetáculo. Vitória magra até aqui. Olha a chance de ampliar. Ai, apenas costas deles. Eu não quis puxar tanto que eu sabia que ia acertar nele. Bora, João. É só tu quereres, João. É só tu quereres. Repara bem. Ai, a linda outra vez. Escanteio cobrado para a área. Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. O companheiro estava ligado no lance e testou firme para o fundo do gol. Tudo bem, Zé. Tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, João. Está tudo bem, João. Está tudo bem. Estamos juntos. Bora. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Está tudo bem, João. Estamos juntos. Um Celta de Viga. Jogar para caralho. A gente decida este jogo com dois lances de bola parado. Decidimos os dois. Os dois. Não é eu. É a gente decida. Eu e tu. Este jogo com dois lances de bola parado. Tudo bem. Não precisas me agradecer, João. Está bem? Não precisas me agradecer. Bem. 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 Está mesmo sendo o forte do Atlético de Madrid hoje. Bem, João. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Ai, João. Bola enfiada. Ai, Joel! Esperaça, Joel! Para seguir com fome. Olha ali o abre. Boa! Ai, Couture. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. Não estás a ver um, João. Não digo nada. Ainda não estás a ver um. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Caraças, meu. Voltámos em altas, meu. Valeu a pena ter estado agora parado durante um bocadinho, meu. Sem vir ao FIFA, vocês. Porra. Não quer dizer que no próximo episódio esta merda já não está já a enervar. Que é o mais certo. Bruno Petkovic. Novidade no mercado da bola. O Paris Saint-Germain anunciou a contratação. Tudo confirmado, Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. Caralho. Não me digas que o Marquinhos foi contratado. Será que foi, guys? Não mandou-se. Eu não perdi muito nenhum. Ela mandou-se. Será que o PSG... Eu gostava de ir para lá. Jogar ao lado do Neymar e do... E do... Coisa, pá. Para que o Dumba apesa. Era fixe. Conte-se. Andou-lá. Vai lá, meu. Eu juro que eu sei que eu vi aquele lance com esse ego. Nem estava a acreditar, guys. Vai. Claro. O Mateus conseguiu pôr ali um bocadinho o bico do pé. E aí, ir para o PSG era lindo, guys. Ir para o PSG era lindo. Bola na rede. Estádio de Mendes e Sorrosa em vitória. Vilani foi o segundo gol do Sevilha. Uh, e estão aqui em cima do meio. A força toda, é isso? Aos 21 minutos do segundo tempo. Olha só. Bom dia de futebol. Graças, mano. Estão aqui em cima do meio. A força toda, guys. Mais jogado. Mais um jogo ao vivo em breve. Toma, bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Tem tudo para ser um bom jogo, Vilani. A torcida tem a mesma expectativa. Ah, era só por tão fácil, guys. Bem. Bem. Cuidado. Ainda bem que a neve que cai no estádio deu uma diminuída, Caio. Melhor assim. Vamos lá, disto. Ai, mentira. Não. Merecia escolher entrar. Afinal está no VAR. Meu Deus, como é que a espola não entra, Zé? E ela adritinha, Tom, ainda era um bocadinho menos de força. Ai, dava para entrar um bocadinho mais, Ricardo. Pô, se fazias mais um golo, meu. Era mais um golinho maravilhoso, meu. Bem jogado. Tira a bola na dividida. Bem jogado. Bem. Ui. Ui. Só falta o árbitro apetar. Confirma a grande vitória. Placar elástico. Final de jogo tranquilo. Gol do Atleti. Meu Deus, que bem que se joga a bola, meu. Dominar pegou de primeiro e mandou para o fundo do gol, Caio. A bola veio perfeita. O rei das assistências. O rei das assistências, meu. Como é que é possível os goles... Portanto, não é que tu fazes os goles destes. Fazes porra de gols destes. E depois vais precisar de golos para outros jogos e não tens. Fazes porra de gols destes. A pergunta que eu faço é... Já houve algum gol neste jogo sem eu ser assistido? Vamos dar uma olhada de novo. Já houve. O gol que foi marcado por ti. Como assim, Zé? No final do jogo, quer saber se... Se eu não tiver quatro assistências, eu não tenho nada. Se eu não tiver quatro assistências, eu não tenho nada. Não morre, eu malgarece. E vais tu sair desta equipa? Pois vou, Zé. Pois vou. Quer trazer um alento diferente a esta série? Arriscar, Zé. Sou novo. Vou arriscar-me. Vou sair daqui e vou deixar a porta aberta. E mais tarde, o Diogo de um greco volta ao clube. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Mas havia dúvidas de quem é que foi o melhor hoje? Não. Só para saber. Quero ver quantas assistências é que eu fiz à porra deste jogo. Quatro assistências. Quantos gols houve? Ah, Rick! Sabem-me dizer se houve algum golo neste jogo em que não foi assistido por mim? Ah, por acaso até existe, Rick. Pois tu que o marcaaste. Só se eu assistisse o pé esquerdo para o pé direito. Meu Deus, que máquina de futebol. Que máquina de futebol. Eu quero se ir, eu quero se ir. Bora. Quero se ir. Bora. Bora, 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 bora. Deixa lá ver o que é que eles dizem. Quero se ir, Zé. Quero se ir, quero se ir. Deixa lá ver o que é que aparece aqui. Olha, olha. Vamos contra o Elves. Copa. Bora para o próximo episódio. Supercopa. Bora. Vamos dar aquele treinozinho maroto. Bora. Para fazer aquela evoluçãozinha. Pau. Vamos ali para 92. Quero chegar aos 99, meu Deus. Mesmo evoluir, mesmo daquela maneira que esquece. Deixa lá ver o que é que o treinador diz. Avaliei e diz que não quer que tu saias. Eu já te vou explicar uma história, treinador. Deixa lá ver o que é que tu tens aí escrito. Analisei o teu pedido e decidi aceitá-lo. Serás colocado imediatamente na lista de 3 frases e formar até que eu te recebi a proposta. Diogo Simeone. Está feito, Zé. Está feitinho. Está feitinho. Bom, vamos esperar e agora vamos começar a receber. Isto porquê? Porque daqui a 3 dias há para o mercado. Agora reparem a bomba que não caiu no mercado saber que o Ricsão está disponível para sair do clube. Cês lá, queridos de assinados. Like-se é maravilhoso. Grande obrigado a todos vocês pelo magnete... Do apoio. Do TNL lá com o conteúdo que tava lá do... O negócio é pela calabahas. Acontecer na calabah... O pessoal é o negócio do meu negócio. É o negócio. O negócio é bonito. Cês, um abraço. Ricsão. Até o nosso vídeo. Obrigado